O que é a TV Câmara? E aí, é tudo certinho com vocês de casa? Tudo bem? Então, sem mais papos, vamos para a nossa primeira matéria. Roda aí! Pois então, nós já estamos aqui com o maestro e compositor Dante Rossetti, que está com um novo CD sendo encaminhado para o grande público. Maestro Dante, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, hoje aqui com o nosso público do Sena Aberta. Fico muito agradecido pelo convite e vamos ver se consigo expor como surgiu esta música Volta às Origens. Pois é, maestro Dante. Isso mesmo que eu queria conversar com o senhor. Esse CD que está para ser lançado para o grande público chama Volta às Origens. Volta às Origens. E essa música, vamos dizer assim, que dá nome ao CD, ela tem uma história bem bacana por trás dela, né? O senhor consegue nos explicar, assim, para quem é leigo em casa e não entende muito de música, mas de uma forma bem bacana, ele trouxe a partitura aqui da música até para mostrar para a gente. Maestro Dante, então, como surgiu o Volta às Origens? Como surgiu essa música? Bem, tudo foi que teve uma festa da Uva com o título Volta às Origens. Eu estava com o meu teclado no quarto do meu filho e ele chegando de Porto Alegre, ele sentou ao meu lado e a gente começou a dialogar. Qual foi o interesse que o imigrante, ou todo imigrante italiano, alemão, tá, vir para o Brasil? Qual foi o objetivo, qual o interesse dessas pessoas? Em 1875. Então, a gente levantou cinco itens. Os dois que ficaram, liberdade e terra. Acontece que, foi um momento muito rápido, assim, eu coloquei a mão no teclado, dei uma corda maior, eu disse para o meu filho, terra! Porque com terra, eles teriam a liberdade e o senhor ganha pão também. Então, tá, digo, mas agora ele chega. Aí, então, começou, né, quando chega e ele se agacha, pega um punhado de terra e faz uma análise com a terra natal. Então, em italião, si, nono, si, a terra é boa. Então, botando isso para a música, pã, 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 si, nono, si. Aí, começou. E, conforme vai subindo, vai subindo, ele vai vendo a rocária depois do céu. Terminou essa parte, a música entra, começa a trabalhar. A mulher do trabalho anoitece e ele está nos chupando lá, muito, naquele tempo, né, palha e tal, né, e com crianças, estão aqui, há muito amor aqui com crianças, mas uma onça assusta a família, foi um choque, assim. Bom, passa a noite, amanhece e ele vê com mais calma o ambiente. O começo é tudo um, com tímpanos e tal, né, um prato. Aqui não, aqui só violinos, praticamente violinos e tal. Terminando essa parte, o tempo passa, surge o primeiro ferreiro. Então, aqui, essa nota, ferro no fogo. Dá uma corrigidinha e começa a bater o martelo. E, quando termina, ele vê que o trabalho está bom, então ele canta. E continua, então surge, com mais tempo, surgem muitos ferreiros. E, muitos ferreiros, mas sempre tem uns que adoecem. Bom, adoeceu, há uma caída na música. E ele começa, ah, ai, ai. Isso eu percebi muito bem na música, esse ai, ai. Ai, ai. E vai melhorando, melhorando. E ele se lembra que... da terra natal. Então, ali, ele já se sente bem melhor. E vai indo, mas, como a lembrança vem, também vai embora. Anoitece. E aqui, a minha mãe sempre dizia que a noite era um terror, porque as onças arranhavam as casas. Especialmente ela que trabalhava na roça, e que era longe, quase um quilômetro da residência. E meu avô fez uma casinha lá, para elas passarem a noite lá. Então, disse que era um terror. Essa casa, pelo medo de voltar de noite, pelo meio do... Por causa da onça, né? Do campo, por causa da onça. Por causa da onça. Então, aqui entra essa parte aqui, a onça. É que a onça vem e vai. E o movimento, também o tempo passa, né? E vai, 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 amanhece. Há um toque de alvorada. Anoitece. Há um toque de alvorada. E ele se lembra, é domingo. Se lembra que, lá na Itália, ele assistia a missa. Mas aqui, só tem umas capelinhas, que eles se reúnem de vez em quando. Então, o sino entra na lembrança dele. Depois entra a lembrança em notas muito graves, para se poder distinguir. E esse desejo de rezar, porque o italiano sempre foi muito crente na sua religião. E ele se dirige para a capela. Então, a música fica pungente, fica alta. Aqui, quando ele chega, começa a cantar um glória. Mas eu fiz essa parte aqui para o coral, agora vou dizer, o coral de Flores da Cunha, Nova Trento de Flores da Cunha. Eles que vão cantar, porque eles têm a dicção italiana e cantam em português. Então, sendo eles filhos de imigrantes, eu fiz questão que eles cantassem essa música. Sim. Foi um pouco difícil, mas eu consegui, graças a Deus. Eles foram muito gentis, muito legais. Muito obrigado. Então, mas acontece que rezam, então todos se reúnem, porque um mora muito longe do outro. Então, eles têm um momento para um diálogo. E esse diálogo, acontece que faleceu um imigrante companheiro. Então, eu mandei por o tempo, na última hora, é uma parte muito pesada. Mas, vai que, não, 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 senão, senão, senão. E ele termina o assunto da morte. Então, vem o enterro. Então, aqui, tem uma parte muito importante, porque em questão de, que nem um minuto, são quatro pensamentos. Eles julgam, normalmente a gente julga a pessoa que faleceu. Sim. Reza por ela e depois vem o enterro, né? Então, vem, eu botei reque, escante, empate, ame, como terminar, final do imigrante. Quando a minha mãe era pequena, ela disse que o único objetivo, no domingo, delas era pegar as irmãs e amigas, ir na beira da estrada, juntar a margarida para fazer colares para as mães. Mas, uma pessoa só, que em toda a minha vida, que eu consultei várias pessoas, a senhora Fra, a mãe garantiu, que realmente ela fazia colares de margaridas para a mãe dela. E a trança disse que era muito interessante, que não aparecia a trança. As pontas, tudo, ela disse que é bem, ela me explicou. Bom, porque eu achei que a minha mãe dizia, mas não acreditei muito no que a minha mãe dizia. Mas, então, aqui, vocês vão ouvir dois movimentos. Dando pulinha para juntar a margarida, mas o pensamento delas é lá cortar um cipó e fazê-lo de balanço. Então, vai que termina essa parte, entra o cipó. E aí, vem o pequeno final e vem o grande final da música. E toda essa história que o senhor nos conta aqui, até pela sua exposição, que o senhor mostrou aqui, tem muito daquilo que o senhor viveu, das histórias que o senhor ouviu da sua mãe, né? Tem um fundo de... De verdade, porque a minha mãe, a minha mãe, eu era muito doente, então eu sempre tinha que ficar em casa. Ajudar ela a fazer isso, fazer aquilo. Então, ela me contava toda a vida dela. Mas é importante saber de que o que estou falando aqui é uma coisa mais ou menos real do que aconteceu com o imigrante. E não só com o meu avô, porque o meu avô veio para montar um moinho aqui. E ele foi o primeiro padeiro a entregar o pão a domicílio. Antônio Rossetto, porque lá na Itália nós somos Rossetto. Como eu posso dizer, o que vão ouvir, com essa pequena explanação que eu fiz, e tendo a música em mão, a música ouvindo, vocês podem ter uma noção do que eu pude, em três meses, concluir isso aqui. Em três meses, três meses, o senhor levou para concluir essa obra. Mas foi uma coisa tão, assim, tão tensa, de que quando eu estava trabalhando, saia correndo para botar aquele trechinho lá. Quando eu estava almoçando, deixava a comida ali, ia lá no teclado para lá. E tudo é uma coisa assim, tudo aos poucos, aos poucos, eu ficava mastigando o dia inteiro para depois colocar na partitura. Com esse aqui, eu estava com o CD já pronto, mas caí, machucou meu nariz e deu um câncer. Então, o meu dinheiro foi para o meu nariz e não foi para o CD. Mas, na internet, quem quiser acessar, digitem no seu computador, né? Dante Rossetti, maestro. Vocês vão pegar meus trabalhos. Eu tenho na internet já homenagem, não. Bem te vi. É uma parte muito pesada e muito alegre, por sinal também, porque a minha esposa ficou doente de câncer, de mama. Foram dez anos de muito trabalho. E então, no final da vida dela, eu procurei dar alguma coisa que ela gostava. Na internet, vocês vão ver isso aí. Um diálogo entre mãe e filha, esposa e marido. Minha esposa, no caso. Bom, o segundo é borboletas. Borboletas, neste, vocês vão ter que ler muito bem o texto para poder entender como é que eu conseguir colocar ovo na música. Foi dentro do banco, apareceu na coisa, meu número. Primeiro passo, o antes. Segundo passo, em constantes. Por favor, um pedaço de papel. Canotei, o antes, em constantes. Amarelo, desistiu, risquei o vício e me deu um tique de nervo, porque sempre vinha naquele... Bom, me botei em cima. Deixam vida no meu jardim. Então, o verso ficou. Voantes, encostantes, borboletas, amarelas, deixam vida em meu jardim. Consegui colocar essa valsa. Três minutos, coisa que foi muito difícil, porque foi preciso... Eu vi na televisão um cientista dizendo que para se conseguir algo de improviso, é importante a pessoa se concentrar. Eu estava esperando lá o meu número e, sem querer, voantes, borboletas, encostantes. O símbolo da encostância humana são as borboletas. Então, depois, concluindo, deixam vida no meu jardim. O ovo é vida. Sim, claro. Aquele ovo que eu vi no começo lá... Bom, vão ler o texto e vocês vão entender tudo. Mas esse CD ainda não está na praça, né? É, mas no YouTube algumas canções já se encontram. São três músicas, três músicas. Maestro Dante, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por trazer um pouquinho da história dessa sua belíssima música. Vamos, velho. E muito obrigado também por vir aqui conversar com a gente e mostrar um pouquinho também da cultura, da música para o filho do imigrante italiano. Isso é muito importante, porque eu já tive contato com dois grandes maestros. E um não fez muito... Bom, o Grado, ele não falou muito bem do imigrante que veio de lá. Porque era pobre e, realmente, naquele tempo, eles não tinham nada, né? Sim. Então, vamos valorizar o imigrante e os seus filhos, os seus letos. Isso é o que eu estou fazendo. Certo. Valorizar. Somos gente também, não somos trapos que nem ele pensou. Isso é fundamental. E o senhor prova isso? Aqui está a prova. Senhor Dante, muito obrigado. Muito obrigado por trazer. Agradeço pelo convite e a todos. Tchauzinho. Então, nós vamos voltando ao Sena Aberta, depois desse bate-papo com o maestro Dante Rossetti. Tchauzinho. 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 Tchau. Tchauzinho. 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 Tchau reunidas. next leg everything. Tchauzinho. E já tivemos um grande avanço. Hoje, nós temos o mirim em grupos de dança juvenil e também veterano. E, E., o teu CTG, ou seja, qual o teu é, o patrão onde todo o teu grupo se envolve. Tem quantas pessoas hoje trabalhando nesse CTG? Hoje, na verdade, são pessoas abenegadas, que não ganham um centavo pela tal. Eu sou patrão, eu gosto, sou dedicado a isso aí. Como todos os meus companheiros, meus parceiros, meus colegas, todos fazem essa dedicação. Hoje o Ronco, que a gente chama Ronco do Bugio, família Ronco, hoje está envolvido mais de 150 pessoas. Crianças, adultos, pais, gente colaborador, colaboradores. Então, isso é uma satisfação muito grande para a gente. E todo mundo ali buscando um objetivo comum, que é, além de fazer aquela demonstração que todo mundo espera no CTG da cultura do Rio Grande do Sul, mas para fazer com que o CTG vingue também, né? Exatamente, porque a gente tem que mostrar a tradição. Os nossos anos passados nos legaram aí, né? Então, a gente tem que mostrar para a gente mais jovem o que é hoje a tradição, né? Então, e também dentro do CTG ainda é o lugar que eu vejo assim, pela experiência pouca que eu tenho, que o pai pode participar com o filho dentro da entidade onde tu tem teu filho, pode sair e deixar comigo ou com a gente, que a gente cuida. O inverso também é verdadeiro, deixo meus filhos. Então, é um lugar que todo mundo se confraterniza com os familiares. É um lugar família. Um lugar família. Até eu digo brincando que o CTG, no nosso pelo menos, é aceito de 5 anos a 95 anos de idade. Mas o CTG Ronco do Bugio, ele tem só o envolvimento na parte artística, né? O CTG tem muita divisão de artístico e campeiro, que são as provas de tiro de laço e gineteado e tudo mais. E o Ronco está na história da apresentação artística, da mostra artística da cultura, né? É, Roberto, nós estamos focados mais na parte artística. Porque eu tenho experiência de parte campeira também, que não fecha muito, assim, em questão de... Um tem uma finalidade que é laçar, né? E o outro é dançar. Então, eu sou mais ligado à parte artística. Tanto é que nessa entidade a gente pode optar. Ela tem que ter no mínimo o departamento cultural. E a parte artística, então, os três, né? Cultural, artística e campeira. Nós optamos pela parcial, que focar mais em cima da parte artística, a parte cultural, né? Que é a nossa inclusão, né? Do pessoal dos bairros, onde nós estamos localizados hoje, no bairro de Zio Risco, né? Na Vila Romana. Então, 90% é do pessoal ali ao redor do CTG, que participa do CTG. Eu queria que tu comentasse com a gente, então, desse circuito de shows e apresentações que estão fazendo, os objetivos dessas apresentações. Nosso objetivo é mostrar, nós estamos aí presentes, mais um CTG, trazendo no peito o tradicionalismo, a cultura, né? Mostrando as etnias, que em Caxias do Sul convive esse meio de etnias, né? Italiano, alemão, açoriano, português, enfim. Então, nós estamos mostrando e, ao mesmo tempo, se capacitando, vamos dizer assim, através de instrutores bons, para que a gente possa competir, porque hoje vocês sabem, nosso CTG aqui de Caxias está virando meio profissional, quer trazer o troféu. E se todo mundo quer, tanto CTG como jogador de futebol, visa sempre o prêmio maior. Nós estamos à busca disso aí também. Que legal. Então, passa um contato para quem está nos assistindo lá em casa, que se interessou, quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do CTG, ou quer participar também, porque é um CTG aberto também a todo mundo que queira participar, que possa ir lá. Então, passa um contato, Ion, para quem lá de casa está nos assistindo agora e quer entrar em contato com vocês. Eu quero dizer para vocês que o nosso CTG está aberto à população, é uma entidade sem fins lucrativos e estendemos o convite aqui em nome de toda a patronagem, que se façam presente no nosso CTG, está aberto a todos. Hoje, provisoriamente, nós estamos no Colégio Leonor Rosa, um colégio municipal cedido pelo diretor, com maior satisfação e orgulho dela, para que a gente faça os ensaios nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras. Então, nos visitam, participam, nós estamos precisando de gente para poder dançar, sabe que dançar é bom, faz bem para a saúde, né? Então, Ion, quero te agradecer primeiro por ter vindo aqui conversar com a gente, muito obrigado pela sua entrevista. E o Sena Aberta está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado das matérias do nosso programa desta semana. Lembra sempre, né? Facebook.com.br TV Câmara Caxias, o nosso canal de comunicação com você aí de casa. E se você quer rever algum vídeo, algum programa que passou pela telinha da TV Câmara, é simples. Youtube.com.br TV Câmara Caxias, lá que você pode rever, matar a saudade dos programas e tudo mais. Deixar seu comentário também, é muito importante comentar nos vídeos, estão sendo bem bacanas. Então tá, galera, o programa de semana está chegando ao seu final e eu, ó, eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Caxias